O Córrego Santo Antônio perdeu a forma natural nesse trecho de chácaras que fica no Jardim Paraíso em Aparecida de Goiânia. Segundo os moradores, o desvio do leito do córrego foi feito durante o final de semana passado. Uma retroescavadeira foi usada para abrir esse canal. E agora, segundo eles, durante as madrugadas, caminhões carregados com entulho estão despejando restos de material de construção lá do outro lado. Ele desviou o leito do rio, fez um canal aqui e disse que vai aproximar a chácara dele aqui com entulho e resto de terra. Nossa preocupação é essa. E nesse desvio ele vai jogar o rio mais para cá, onde nós vamos ficar mais prejudicados ainda. Com assoreamento, ele não está respeitando o curso normal do rio. A obra estaria sendo feita pelo morador de outra chácara do outro lado, que disse ter autorização da prefeitura. Ele me relatou que tinha todo o aparato da SEMA de Aparecida de Goiânia e que estava munido de documento, mas não me apresentou. Eu também, porém, não pedi. A delegacia do meio ambiente vai abrir um inquérito. Peritos vão analisar o lugar, mas já está claro que se trata de um crime ambiental. O rio tem um leito normal, com as curvas. De repente vem o homem e já faz um desvio. O dano pode ser muito maior. A alegação, a priori, de que com essa curva estava desbarrancando. Se fizesse um projeto para evitar esse desmoronamento. Então eu vejo que é um crime ambiental grave. Se houver uma chuva muito forte, isso aqui tende a empurrar todo esse material para o bueiro da BR-153, o que pode ocasionar a obstrução desse bueiro e alagamento no Jardim Paraíso.